Oi irmã, todos os caras do aniversário, uuuh, se vê que tem rapidinho, que é o melhor partilho pra amalecer, a partilha está aqui junto com você, tô sempre olhando muito a partilha, muita sabedoria pra guiar esse povo ali. Então, aproveita o seu dia, linda felicidade, e elimina e faça comida gostosa pra ele. Uhuuu, tio, parabéns titinho, bye! Oi Bruno, pra variar né, você já viu, tá todo mundo aqui reunido, fazendo palhaçada, rindo ator, olha tem uns três filmes já que a gente tentou fazer, ainda não conseguiu, mas vamos ver se dessa vez dá certo, tá bom? A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, e que um dia a gente possa passar esse aniversário junto. Espero que isso aconteça em breve lá no céu. Deus te abençoe, viu? Parabéns! Tem mais gente querendo dar tchauzinho pra você! É, aonde? Usando assim ó! Mas agora... Ah, eu não sei fazer essas coisas, eu choro! Parabéns pra você Nessa dança querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Pátria Bruno Feliz aniversário, pessoal Tudo de bom pra você? Bruno, é bom ter você como néptu Como pessoa Seria de menina Parabéns pelo seu aniversário Que essa data Seja renovada cada ano Com mais sucesso Saúde e felicidade É bem-vindo Parabéns Que você continue Lindo e gostosão Te amo Bruno, um feliz aniversário Queremos te desejar tudo de bom nesse dia Queremos te dizer que temos muito orgulho de você Beijo Feliz aniversário, meu filho Deus te abençoe É isso aí, Bruno Feliz aniversário Muitas felicidades Muito sucesso Na companhia Na direção e orientação de Deus Você é o nosso pastorzão da família E nós te orgulhamos de você Parabéns Que Deus te abençoe Falou, bicho Oi, Bruno Tem uma pessoa muito especial aqui Que quer mandar uma mensagem pra você Oi, Bruno Desculpa Desculpa Eu não vou comentar em nenhum Mas eu gosto muito Eu sei Eu amo você, tá? Felicidades Por você Que eu te abençoe Muito, muito, muito Na tua carreira Tá? Manda um beijo pra ela Pra isso Beijos pra você, Bruno Tudo de bom pra você, tá? Tá bom Oi, Bruno Eu sou a filha Do céu Me mandaram um beijinho Beijinho mágico Mentira Eu tô comendo uma beijinho mágico É, tudo ruim Mas eu não vou ajudar Mas pra gente também não Novo, parabéns Toda a minha cidade E eu também tô comendo E Parabéns, Bruno Que bom Que legal Mas ela falou Oi, Bruno Oi, Bruno A gente tá aqui reunindo Comendo o jogote O tipo que você gosta Certo? Ó Tá todo mundo aqui Ó Dá um tchauzinho pra eles Sandra E Dá um tchauzinho pra eles Oi, oi Oi A gente tá aqui reunido Pra almoçar Estamos aproveitando Pra desejar pra você Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe O próximo Doi Devei Vamos lá Contos Oi Oi Oi, Bruno Tudo bem Hahaha E aí Tchau 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 Ahhhh Oh, é fai-fai 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 Fai-fai